Olá, profissional da estética, sejam bem-vindos a mais uma WebLearning. Eu sou professora Thais Freitas, faço parte do departamento técnico Cosmobility. É com imenso prazer que venho demonstrar a vocês o nosso kit Indomax Antioxy Fox Eyes. Ele tem dupla frente de ação, trazendo assim maiores ferramentas para a reversão dessa região tão desafiadora que a área dos olhos. Nós vamos utilizar ele com microagulhamento, entregando assim uma maior ação e efetividade dos ativos. Por quê? Nós vamos escolher para o nosso tratamento a nossa Needle Series B1, que é a caneta de microagulhamento, que tem o ajuste do tamanho da agulha já em seu compartimento. Por isso, nós vamos conseguir trabalhar região inferior dos olhos, região superior, a própria elevação da cauda da sobrancelha, que é a maior característica do resultado Fox Eyes, que é a maior tendência no mercado quando a gente fala em harmonização facial. E como, Thais, que a gente vai entregar esses resultados? Dentro da caixinha vem seis ampulas, sendo três com fluidos multicamadas com ação lifting e mais três com ação multicamadas clareadoras. A que tem a versão de lifting, tem um ativo que é de alta tecnologia e muita inovação, que chama-se Granactive. Ele é um ativo retinóico-like, que vai trazer uma maior reestruturação para essa região, melhora no estímulo de colágeno, elastina, trazendo uma sustentação para essa região que sofre uma queda palpebral muito intensiva. Outro ativo que nós temos também é a nossa vitamina C a 35%, trazendo luminosidade, estímulos de todas as funções da nossa região dos olhos, além do outro ativo que nós vamos encontrar no multicamadas clareador. Lá eu tenho repetida a nossa vitamina C a 35%, mas associada com o ácido tranexâmico, que já é um clássico na região dos clareamentos, e o Bioskin Contour, que vai trazer, ele sim, uma melhora na vascularização dessa região, redução dessas camadas de gordura, melhorando de forma a 360 toda essa parte de lifting e elevação também da cauda da sobrancelha, atingindo assim o resultado Fox Eyes, os olhos de raposa. Confira agora o nosso protocolo prático. Vamos lá? Agora, vamos iniciar com o protocolo profissional na parte de higienização com a maior biossegurança. A gente elegeu a linha Endomax Cleanser, a nossa espuma cremosa antisséptica, que vai auxiliar na limpeza, no preparo e na remoção das maiores sujidades, por conter clorexidina, fucugel, PCA sódio. Ela vai entregar uma maior higienização da área sem ressecar essa pele, sem deixar aquele desconforto maior que muitas vezes os higienizantes causam, com total segurança da ação antisséptica da clorexidina. Vamos higienizar toda a região, principalmente a região dos olhos, que é a nossa área-alvo, que será trabalhada aqui no momento. E vamos remover toda essa espuma com o auxílio da minha água antisséptica, também da linha Endomax, que vai trazer clorexidina, extrato de amameles, aminoácidos, entregando assim toda a segurança e não deixando nenhum resíduo, que eu não quero deixar nessa pele, por se tratar de uma região que vai receber o agulhamento. Então, vamos remover tudo. Aqui, nós optamos por trabalhar com a gase, até para não deixar nenhum resquício de algodão, de nada, trazendo, sim, também maior segurança para esse protocolo. Limpando bem, removendo toda a questão de maquiagem. Eu poderia ter utilizado já um demaquilante anteriormente, para que eu possa ter segurança na prática da terapia Fox Eyes, com a intenção de arquear a minha sobrancelha, elevar a cauda da sobrancelha, deixando assim um olhar de raposa. Agora, vamos preparar o nosso produto. E para o preparo das nossas mesclas, da Indomax Antiox Fox Eyes, vamos ter duas frentes, como eu já contei a vocês. Para isso, vamos preparar as duas mesclas, higienizando com o álcool 70, que é o higienizante indicado para superfícies. Vou abrir a minha seringa. E para puxar, retirar o ativo, a gente vai utilizar a agulha rosa, que é a de 18 gálpes. Então, abro primeiro a minha seringa. Assim como também a minha agulha, acolo e já posso retirar. Vou começar pela minha mescla da Multicamadas Clareador. Vou retirar uma média de 0,3 ml. E para facilitar na hora de aplicação, caso utilize uma seringa maior, do que de 1 ml, que é o caso que a gente está com a de 5, a gente vai retirar a agulha de 18 gaules. E a sugestão é de depositar a de 30 gaules, que é essa amarelinha, que a gente chama também de agulha de insulina. Vou abri-la, acoplar aqui ao meu dispositivo, e aí aplicar. Vamos repetir com a outra mescla, para que a gente não tenha confusão. Já deixo aqui lateralizado, para não inverter, e agora vamos para a próxima. Para saber qual que é, em qualquer uma das mesclas, a que tem uma tonalidade um pouco mais amarelada, é a Multicamadas Clareador. E a que é mais translúcida, é a Multicamadas Lifting. Seguimos então com a aplicação. Já com a pele previamente higienizada, e todo o preparo das mesclas, nós vamos utilizar a caneta Needle Serious B1, com o cartucho Nano, de 137 agulhas. Acoplamos ela em toda a caneta, até ouvir o clique. Agora, aqui no botão, com LED indicativo, a gente pressiona, e ela vai começar a fazer a elevação do cartucho. Nesta região, a gente vai selecionar até onde a minha agulha vai trabalhar. Eu vou deixar ela aqui no 2, tendo em vista que eu estou utilizando a agulha Nano. A primeira terapêutica que eu vou utilizar é a Fox Eyes, que vai trazer o fluido Multicamadas Lifting, Lifting, que tem Grana Active, como a gente falou há pouco, vai ter também a questão da Vitamina C, e todos os ativos que vão melhorar todo o arqueamento e a reestruturação dessa região dos olhos. Eu vou depositar um pouco do meu ativo, já com a minha agulha de 30 gaules. Percebam o quanto que ele tem uma viscosidade diferenciada, ele não escorre. Então, eu deposito, e o produto já fica no local correto. Eu começo com a técnica de microagulhamento, posso fazer sobre a sobrancelha, com a intenção de reestruturar também essa região, podendo também afirmar-se que ele vai fazer um estímulo na região, trazendo, assim, uma melhor vascularização em todos os ações dessa região. Nossa modelo tem uma pálpebra também escurecida, sendo beneficiada também com a ação clareadora da própria vitamina C, que está em duas frentes, sendo ela pura e também a base estabilizada em glicose. É extremamente confortável essa terapêutica, vocês percebem que a modelo está bem relaxada. Vou trabalhar toda essa região de pálpebra superior móvel, trazendo aqui também sobre a sobrancelha, posso já tracionar e aí fazer a terapêutica com a própria caneta. Outra indicação importante é realizar movimentos ascendentes nessa região, uma média de 10 passadas, respeitando sempre a hiperemia, lembrando que como nós estamos utilizando a agulha nano, ela não tem ponta ativa, então ela traz maior segurança para a terapêutica. Posso também trabalhar sobre as linhas de expressão, pensando em todos os benefícios contidos na própria mescla do Fox Eyes Multicamadas Lifting, trazendo assim o rejuvenescimento toda para essa parte do terço superior da fronte. Vou depositar um pouco mais de produto, sendo uma terapêutica com alta rentabilidade, vou trabalhar aqui esta outra região. posso fazer totalmente sobre essa pálpebra móvel e vou repetir todo esse passo a passo no outro olho para que vocês consigam ver o resultado final. Já com essa região, plenamente atendida pela mescla, eu vou usar agora na parte inferior o fluido multicamadas clareador. Podendo também, pensando que a queixa é um leve escurecimento das pálpebras superiores, eu posso acoplar tanto parte inferior, trazendo melhora na congestão e algumas possíveis bolsas, quanto um clareamento da parte superior. É importante fazer uma avaliação assertiva. Então aqui, vou depositar, é interessante que vocês percebam que o híglicrudo realmente não escorre, trazendo maior segurança, pensando que a gente está trabalhando nessa região de área a olhos. Trabalho bem essa região de bolsas, melhorando a congestão, até por conta do bioskinup, que vai trazer uma melhora na vascularização da região, trazendo uma pele muito mais nutrida, vascularizada. como eu disse, posso depositar também aqui na região superior. Como eu estou utilizando a agulha nano, não há problema de sobrepor, não vai causar sensibilização da região. Devido também a sua formulação conter o ácido tranexâmico, ele vai se beneficiar do clareamento da região, podendo também estender até alguma região um pouco mais abaixo da pálpebra inferior. respeitando a sensibilidade, vou repetir esse processo também do lado oposto. feito assim, tanto pálpebra superior, quanto a inferior, já estamos com todas as regiões contempladas, o arqueamento da sobrancelha já foi iniciado, esse protocolo nós vamos repetir de forma semanal, importante vocês conferirem o vídeo até o final, que é onde eu vou dizer quais são os homecares, os skincares importantes para o resultado. Agora, eu vou apertar e segurar aqui o botão e vou aplicar a minha máscara seladora, que também é da linha Indomax, que é a nossa linha de biossegurança, ela vai trazer fucogel, nanovitamina C, silício orgânico, hidroxiprolisilane, que vai encontrar sim, maior proteção e segurança, para que essa pele não sofra nenhum dano, pensando que nós não vamos aplicar nenhum filtro solar e nem nada nessa região, para que ela consiga absorver bem os ativos e não sofra nenhum malefício. confira agora então qual é a indicação do nosso skin care. E aí, gostaram do nosso protocolo profissional? Realmente está incrível, eu já sou fã número um dessa tecnologia Fox Ice. Perceberam que algumas comunicações trazem uma inovação na comunicação? A gente traz a parte superior com uma elevação e melhora na sustentação da região e a parte inferior trazendo assim uma comunicação de clareamento e descondicionamento. quanto ao home care que é o que eu vou mostrar a vocês que a rotina skin care que a sua cliente vai fazer também a gente segue essa linha de raciocínio. Primeiramente a gente higieniza o anti-oxe cleanser gel que traz toda a delicadeza que é necessária para essa região dos olhos e na sequência vamos também dividir os olhos em região superior e região inferior. Na parte inferior nós vamos entrar com o nosso Max Contour 360 que traz 12 horas de ação tanto ação clareadora como ação renovadora e rejuvenescimento para essa região e para a parte superior dos olhos vamos entrar com o Max Eyes Uplifting que já traz o Granactive que é a grande tecnologia que nós trazemos para fortalecimento da região superior e o seu aplicador diferenciado que vai me permitir fazer toda a elevação dessa cauda dessa sobrancelha fazer toda uma micromassagem da região e ambos tanto o Max Contour quanto o Max Eyes trazem a vitamina C que é um ativo já consagrado e muito bem utilizado para essas regiões que precisam de maior elevação maior sustentação e ação antioxidante bom eu me despeço por aqui obrigada por sempre e até a próxima eu me despeço eu me despeço eu me despeço Obrigado.